Jornal de Mato Grosso, oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A umidade relativa do ar baixou ainda mais e as consequências desse tempo tão seco podem ser sérias, principalmente para crianças e idosos. Logo cedo, antes mesmo de ir para o trabalho, Sônia teve que passar na policlínica porque passou a noite com falta de ar e tosse. Agora, por recomendação médica, a recepcionista vai ter que fazer inalação três vezes ao dia. Eu comecei hoje devido muito pó, as queimadas, fumaça. E nos próximos dias, os matogrossenses devem continuar sentindo os efeitos da baixa umidade do ar. Isso porque, segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos até a próxima segunda-feira, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. O índice traz riscos à saúde, já que o ideal é 60%. Aliada à fumaça das queimadas, a baixa umidade causa o ressecamento da mucosa pulmonar, deixando as pessoas mais suscetíveis a doenças. Nosso organismo está preparado para absorver o oxigênio do ar com 96% de umidade relativa do ar. Se aqui fora está 30%, nós temos que colocar 66% de umidade relativa desse ar. Então, há um sofrimento muito grande do aparelho respiratório. Casos de alergias respiratórias, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos são comuns nesses dias, mas é preciso a atenção para o quadro não se agravar. Para as crianças, o ideal é a mãe ou quem está cuidando da criança, observar febre alta e falta de ar, que é a nossa dispineia. Para os adultos, além da falta de ar e da febre alta, que é uma complicação de uma infecção respiratória, que pode ser pneumonia ou não, ele presta atenção se tem ronqueira ou chiadeira no peito, que indica que está tendo a afecção na via aérea inferior, que é o início de uma complicação pulmonar mais séria. Além de beber muita água, esta enfermeira recomenda também em casa tentar reduzir ao máximo a poeira no ambiente domiciliar, removendo os tapetes e cortinas, estar lavando os fogos de camas com frequência. As crianças que têm os bichinhos de pelúcia também, remover do quarto para estar ajudando. para dormir, colocar na cabeceira da cama uma toalha úmida, para diminuir a sensação de tempo seco.